Olha a minha história Já faz um tempo que minha boca não falou te amo É só, ei, traz um aí Meus amigos ficam encabulados perguntando Quando cê vai sossegar? Quando cê vai cansar? Quase todo mundo na roda já namora Mas é aquela velha história Enquanto eu não acho uma que eu faço Namorando de mão da不会 Vou beijando as garrafas que eu posso Enquanto eu não acho uma que eu faço Vou agarrando aquelas que me tricam No colo da mesa que eu vou deitando Enquanto eu não acho uma que eu faço Namorando de mão da不会 Vou beijando as garrafas que eu faço Enquanto eu não acho uma que eu faço Vou agarrando aquelas que vem trincando No colo da mesa que eu vou deitando Já faz um tempo que minha boca não fala um te amo É só, ei, traz um aí Meus amigos ficam encabulados perguntando Quando cê vai chegar? Quando cê vai cansar? Quase todo mundo na roda já namora Mas é aquela velha história Enquanto eu não acho uma que eu gosto Vou namorando de montada com os copos Vou beijando as garrafas que eu posso Enquanto eu não acho uma que eu amo Vou agarrando aquelas que vem trincando No colo da mesa que eu vou deitando Enquanto eu não acho uma que eu gosto Vou namorando de montada com os copos Vou beijando as garrafas que eu posso Enquanto eu não acho uma que eu amo Vou agarrando aquelas que vem trincando No colo da mesa que eu vou deitando Vou agarrando aquelas que vem trincando No colo da mesa que eu vou deitando No colo da mesa que vem trincando 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 A CIDADE NO BRASIL